Não acredito que ele desistiu de mim assim tão fácil. Mas eu juro que nunca mais vou olhar na cara dele. Nunca mais. E eu não vou ficar aqui me lamentando mais não. Já sofri muito por causa disso. Quer saber? Eu vou embora. Eu vou aceitar a proposta do meu pai. Vou morar em outro país. Amor, será que foi uma boa ideia a nossa? Tenho certeza que sim. Afinal de contas, esse casal merece, né? Verdade. Sofreram tanto já. E principalmente a moça, né rapaz? Humidada pelo próprio pai. O que ele fez. Vamos dar um basta nisso hoje mesmo. Escuta só. Fernanda. Tô aqui com o papel que você me pediu. Como assim uma assinatura? Eu pensei que era só tirar os documentos e pronto. Não, você acha que é fácil pegar uma assinatura do doutor Carlos Rodrigues? Ok, entendido. Mas eu tenho uma ideia. Não se preocupa com isso. Nunca pensei que ele fosse fazer isso. Ele tá envolvido com coisa errada, amor. Não vou mais querer ajudar ele. Será? Vamos entender o lado dele também. Vamos entrar e vamos conversar. Você não ouviu o que ele acabou de falar? Ouvi. Quer dar gol com o Carlos Rodrigues? Eu acho que ele falou isso porque tá com raiva. Ou alguma coisa do tipo. Rapaz, nós escutamos tudo que você falou. Escutou o quê, doutor? Você quer dar um golpe em Carlos Rodrigues? Não, não. O senhor escutou tudo errado. Não. A gente escutou perfeitamente. Cada palavrinha que você falou aqui. Rapaz, perdeu a noção do perigo, rapaz. Você sabe muito bem quem é Carlos Rodrigues. Não faça isso, Jair. Você é uma pessoa boa. Você tem um coração muito bom. E você tem uma esposa ao seu lado. Você tem que cuidar dela, rapaz. Fala, mas cadê a sua esposa? Ela foi embora por causa dele. Sim, doutor. Eu confesso, sim. Mas ele merece. Merece tudo o que ele tá me fazendo passar hoje. Jair, você não pode fazer isso com ele. Eu sei que ele merece, ao seu ponto de vista. Mas o mal que você implementa hoje, você pode colher amanhã. Vence essa luta sendo uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa que tem amor no coração. E aí, eu só conheço muito bem Carlos Rodrigues. E sei um pouco da sua história. Mas, doutor, pessoas boas, elas sofrem. Esse mundo tem que ser ruim. Porque as boas sofrem. Não, Jair, você tá errado. Você não tem esse pensamento. Esse pensamento não é seu, Jair. Amor, tem algo muito errado. Tem sim. Eu tenho a desconfiança que tem mais de uma pessoa por trás disso. Tem alguém, Jair, se envolvido com você? Porque eu vi na ligação você conversando. Não sei se foi com uma mulher ou com um homem. Quem era aquela pessoa da ligação, Jair? Pode falar, Zabar foi a parte. Sim, doutor. Tem mais uma pessoa. Fernanda. Sou funcionária. Tem certeza disso, Jair? Certeza, absoluto. E apesar também que ela queria destruir a sua empresa. Mas eu não quis. Ela veio me procurar, mas eu não quis. Vamos demitê-la hoje. E outra. Vamos denunciá-la. Doutor, eu vou fazer ele sofrer. Muito. Já tá tudo pronto aqui, ó. Só preciso da assinatura dele. Rapaz, eu não vou deixar você fazer isso com a sua vida. Não. Dessa vez, você é uma pessoa boa. Você tem um coração bom. Isso aqui não é pra você não, Jair. Você pode ir preso com isso. Mas, doutor, eu vou preso, mas eu vou feliz. Não. Vou mostrar pra ele o que eu perdi no final da minha vida. Você não vai preso não, Jair. Escuta só. Minha esposa e eu. Todos os anos nós viajamos. Porém, se nós não vamos viajar. O dinheiro que a gente tem pra viajar, a gente vai investir numa empresa. Sabe? Nós temos uma fazendazinha. Um pouco longe aqui da cidade. Mas, na fazenda, que dá facilmente pra se colocar uma empresa lá. De grande suporte, hein? Porém, eu quero um administrador. De confiança. Que vai ser você. A fazenda, Jair. É sua. Sua. Vou passar só no cartão pra assinar. A fazenda é sua. Porém, o que é que você trabalha pra mim é dimensionar a minha empresa. Futuramente, que nós vamos colocar lá. Tá ok? Tá ok. Mas, doutor, vou morar sozinho? Não, rapaz. Você vai morar com a sua esposa. Acho que ela não vai querer ir. Uma goiêla demais. E aí, Wilson? Pra tudo em nossa vida tem conserto. Basta nosso querer. Sabe o que faz nós uma pessoa fraca? O que, doutor? A nossa falta de atitude. Tenha uma atitude, Jair. Coloca no seu coração. Diga, não. Eu vou ser feliz com a minha esposa. E ponto final. Não existe nenhuma barreira que pode separar um homem e uma mulher. A única barreira, se existir, é nós mesmos. Eu vou hoje mesmo, pessoalmente, falar com o Carlos Rodrigues. Senhor? Isso mesmo. Ele tá preso, eu não vi a verdade. Nosso senhor vai perder um fornecedor? Não liga o prédio, não. Sabe por quê, Jair? Essa vida é tudo passageiro. Chega o momento que você vai morrer. Nós também. E o que vai ficar aqui é a nossa história. Então, que seja história de felicidade. Então, que seja história de amor. Eu quero fazer parte da sua história, Jair. Como estou fazendo. Vamos agora mesmo. O cartório passa a funcionar uma fazenda. E mais tarde. Vou na casa do doutor Carlos Rodrigues. Buscar a sua esposa. E você vai comigo. Tá ok? Ok, tudo bem. Muito obrigado. Isso aqui, ó. Esqueça. Isso aqui não é pra você, não. Vamos lá, amor? Vamos sim. Bora, filho.